Então, a primeira ação foi por volta do meio-dia, onde segundo testemunha, dois indivíduos chegaram até o seu estabelecimento, um deles estaria portando um revólver e deram a voz de assalto. Foram levados em torno de 200 reais do caixa, um celular e maços de cigarro. A vítima também informou que esses indivíduos acabaram fugindo em um gol quadrado verde. Então, se qualquer pessoa tiver alguma informação, que repasse para a Polícia Militar. E o segundo roubo? O segundo roubo foi por volta das 9 horas, em uma farmácia, onde a testemunha afirma que chegou um indivíduo, que esse indivíduo apresentaria uma certa deficiência, que estaria mancando. Foi repassado também que ele estaria vestindo uma jaqueta do Brasil, amarela, e um capacete claro. A vítima não soube informar as características da moto, mas informou que esse indivíduo estaria armado e levou em torno de 500 reais do caixa e tomou rumo ignorado. Então, se qualquer pessoa tiver alguma informação, que repasse para a Polícia Militar. Próximo a esses estabelecimentos, tinham câmeras de monitoramento? Então, nesse segundo caso, tem uma câmera ali na região da Praça Santos Dumont. Então, aí, no caso da investigação, aí agora, cabe à Polícia Civil. Então, aí, vamos lá.